E moradores de Santo André informaram sobre o caso de uma égua que estava abandonada, mas felizmente foi resgatada após uma ação conjunta da população. Veja mais detalhes na reportagem de Roberta Rossi. Uma égua estava abandonada no Parque Escola, localizado no bairro Valparaíso, em Santo André. O animal estava sofrendo com cólicas e não conseguia se levantar. Porém, com a ajuda de moradores, a prefeitura foi acionada e o animal foi resgatado. A égua estava sendo monitorada por equipes do Departamento de Vigilância e Saúde e passou por diversos exames. No Departamento de Zoonoses foi construída uma estrutura com feno e cobertura para abrigá-la. Hoje, dia 24, o equino foi transferido para o Hospital Veterinário da Universidade de São Paulo e felizmente passa bem. Ainda bem que conseguiram remover a égua sã e salva, não é mesmo? E não se esqueça que você pode conferir essas e outras notícias acessando o site tvmaisabc.com.br.